Música Programa Úrsula Estrela, oferecimento, Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos open bar, HG Hair Design, MDOM Gestão de Moda e Companhia do Vinho, a sua melhor companhia. Olá, bem-vindos a mais um programa Úrsula Estrela e no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre Beleza Estética e eu trouxe novamente a nossa amiga e parceira, doutora Rafaela, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Tudo jóia, Úrsula, mais uma vez no seu programa, é sempre um prazer estar aqui, né, trazendo as novidades e hoje eu trouxe um convidado especial para a Vila Bé. É, hoje a gente tem a presença do doutor Anderson, que veio do sul do Brasil aqui, especialmente para conversar conosco e também traz um projeto novo, tudo bem, doutor Anderson, bem-vindo. Tudo bem, Úrsula, muito obrigado. Obrigado pelo convite seu e da doutora Rafaela, né, vindo de Foz de Iguaçu a primeira vez à Vila Velha, com um projeto inovador para a beleza e para a harmonização facial. Opa, e a gente adora isso, né? Eu já estava outro dia, essa semana, aliás, lendo algumas matérias falando o quanto o Espírito Santo tem crescido nesse mercado da beleza, então eu já vi que você está antenado nisso também, né? E olha que foi uma surpresa, a gente tinha uma perspectiva e foi outra, foi um boom de surpresa. Foi ainda melhor. Foi, foi 100% melhor, mais do que eu esperava. Então, então me conta sobre esse projeto, você tem uma clínica lá em Foz do Iguaçu, né, a clínica Sabá, e já é o maior sucesso lá, e você está trazendo esse projeto, não só para o Espírito Santo, né, mas vai começar aqui, né, me conta. Exatamente, eu tenho a clínica de Foz, né, uma clínica de estética avançada, trabalhamos juntos no início da pandemia, e aí a pandemia, você teve que, todo mundo teve que se reinventar, né? Então a gente começou com um projeto de expansão, que chama-se Harmoniza Day, né? Eu acabei de chegar de Maceió, fizemos Harmoniza Day em Maceió, vim a Vila Velha, e quarta-feira regresso a Penedo em Alagoas para fazer um outro Harmoniza Day. Não é mais Botox Day, agora é Harmoniza Day, já faz tudo. E como que funciona esse Harmoniza Day? Então, a gente tem dois dias, ou três, dependendo da agenda dos profissionais, para dar uma experiência de harmonização, né, não é só o Botox, né, você faz o preenchimento, você faz o Ski Buster, você faz bioestimulador, então tem uma gama de procedimentos que você pode proporcionar uma experiência dentro da harmonização facial. Poxa, que legal. E, doutora Rafaela, como é que começa esse planejamento para iniciar essa experiência? Porque, na realidade, em um dia a gente não consegue fazer tudo. Mas aí, como que é feito esse planejamento? Geralmente, a gente recebe o paciente, né, a gente faz uma análise, faz toda uma análise minuciosa, né, de uma anamnese, como a gente costuma falar, uma consulta. A gente olha os pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser evidenciados, que precisam ser trabalhados, e nós traçamos um planejamento facial, que é a chamada harmonização facial. E dentro desse planejamento, nós temos várias etapas. Às vezes, nós conseguimos, às vezes não, nós conseguimos fazer alguns no mesmo dia, em um, dois dias, mas para uma harmonização completa, né, se for muitos procedimentos que o paciente precisa, nós precisamos de mais tempo. E isso nós vamos fazendo gradualmente, à medida que o tempo vai passando, de mês em mês. Então, a gente faz um programa completo, uma pastinha, o paciente chega, ele é todo analisado, a gente analisa. A gente olha o perfil do paciente, a personalidade, né, porque isso conta muito, que é o visagismo, que também tem toda a ligação com a estética, com o mundo da estética. A personalidade, o que o paciente espera, o que o paciente quer, né, o gosto do paciente. Para equilibrar, né, o que ele espera, o que ele quer, com o que pode ser feito. Porque a harmonização não é o que a gente quer, é o que pode ser feito, né, doutora Rafaela? Exatamente, a gente escuta o paciente primeiro. E se não tiver de acordo, né, com o que, com a nossa proposta de harmonização, a gente vai conversar com aquele paciente, vai mostrar outros caminhos. Então, o paciente chega, ele vai ser analisado, vai ser feito toda uma análise, e ele vai sair com uma pastinha com o seu projeto todo de harmonização, o projeto inteiro de harmonização. E ali, naquele dia, nós já começamos algum procedimento, para já começar, para dar o start, né, da harmonização facial. Perfeito. E eu, gente, eu já comecei essa experiência com essas duas feras aqui, ontem mesmo. Já comecei o meu planejamento. Já vou avisando, você tem que estar preparadíssimo, porque eles falam mesmo cada detalhe que você pode harmonizar na sua face, né, que pode melhorar a sua beleza. E aí, a gente vai começando os procedimentos. Então, é sobre isso que eu ia te perguntar agora, doutora Andressa. O procedimento que nós fizemos ontem, né, o Skin Buster, esse é o ideal, para começar. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, o Skin Buster está sendo o segundo queridinho das madames. Por quê? O Skin Buster, ele te dá um up mais imediato. É uma hiperhidratação de ácido alurônico hiper diluído. E é de dentro para fora, né? De dentro. Esse é o segredo, né? Porque a gente está acostumado com o mundo cosmético de fora para dentro. E agora, com o Skin Buster, a gente começa de dentro para fora. O que acontece? A gente dá um boom de colágeno, né? Um boom de beleza. Isso é o start para que você possa se olhar no espelho e querer algo mais, né? Então, esse é o mais importante que está, assim, de moda, né? Botox continua em primeiro lugar. Botox é vida. Botox é vida. Botox é aquele que todo mundo quer e todo mundo chega. Mas a gente tem uma proposta de não só vir de fora para dentro, né? Porque isso é mais duradouro. Isso é mais vitalizador. Então, o Skin Buster está agora no segundo lugar e todo mundo... E os bioestimuladores, eles são menos agressivos. E ele tem um resultado mais natural e mais duradouro e mais imediato, né? Então, quanto menos invasivo, mais natural se torna o processo de harmonização. E é exatamente isso que queremos, né? Menos invasivo e imediatismo, né? A gente quer tudo de imediato, né? A gente faz o procedimento. Eu fiz ontem, já... Ele chegou aqui e falou assim... E aí, quando é que vai sair essa linhazinha de expressão? É exatamente isso que a gente espera. E quando que é o próximo Harmoniza Day, né? Já vou deixar o Instagram aqui de vocês, para que as pessoas possam procurar e já saber. Mas a gente já pode adiantar, né? Tem grandes novidades. Ó, a experiência em Vila Velha foi maior, melhor e superior tanto a Alagoas, a Maceió, tanto em próprio Foz do Iguaçu. O público realmente aqui deu uma resposta muito mais imediata que nós esperávamos. A mulherada aqui adora ficar bonita, né? Adora se cuidar, não é? Foi surpreendente. Nós gostamos bastante do resultado. Então, isso a gente já mudou o nosso planejamento, né? Totalmente. Que o Anderson vai falar um pouquinho para a gente. Porque não vai ser mais só uma Harmoniza Day. Nós estamos com um projeto que a doutora Rafaela se estabelece com a Sabat. De primeira mão a notícia, né? Se estabelece definitivamente aqui em Vila Velha, com a segunda, a primeira unidade fora de Foz do Iguaçu, da clínica Sabat. Então, vem para ficar. Sejam bem-vindos à Vila Velha, a grande vitória, né? Porque aqui é tudo pertinho, as pessoas vêm mesmo conhecer. E eu já sou, assim, fã da doutora Rafaela, porque eu já faço os meus procedimentos com ela há algum tempo. E adoro. E as pessoas perguntam, né? O que você fez? Como você fez? Está muito natural. E acho que é isso que é importante. Ser natural. A gente quer fazer um procedimento, quer ser mais jovem. Mas nada de você mudar a sua personalidade e todo mundo ficar com a mesma cara. Que eu acho que é uma tendência. Tem acontecido, né? Isso. Esse é o nosso lema principal, né, doutora Anderson? Manter a naturalidade em primeiro lugar. Porque não adianta a pessoa fazer vários procedimentos e mudar a fisionomia. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente propõe para o paciente. A gente propõe uma melhora, um aumento de autoestima com o máximo de naturalidade possível. Maravilha. E o ideal é, como diz a doutora Rafaela, que a gente tem que observar tanto a idade cronológica como a sua idade social. Sim. A gente tem que ver qual profissão que ele tem. Você tem que ver o paciente de uma forma holística, como um todo. Sim. Esse é o diferencial quando a gente fala de uma experiência de harmonização facial, né? Então, o nosso projeto é justamente esse. Não só modificar o rosto da pessoa, senão da personalidade, aquilo que a pessoa já é. Isso é resgatar o belo, o bonito, o admirável, mas dentro daquilo, dentro da idade que corresponda, dentro da profissão que corresponda. Isso chama-se um visagismo completo. Essa é a nossa experiência de harmonização que a gente quer entregar em Vila Velha. Que já está entregando já. Já está entregando, já está entregando, exatamente. E dentro daquilo que o paciente quer passar também perante a sociedade, perante as outras pessoas, né? O visagismo, ele trabalha muito isso. Então, a gente leva em consideração, não é a harmonização só, você lá fazer os preenchimentos, os bioestimuladores. A gente leva todo esse conjunto de fator em conta pra gente entregar o melhor trabalho. Perfeito. Então, é isso. O programa de hoje, a gente veio bater um papo com eles, te apresentar o doutor Anderson e a nova clínica Sabá, né? Que em breve já estará aqui prontinha pra receber todos vocês. E nos próximos programas, com agora os dois, né? A gente vai fazer com essa dupla todos os meses. A gente vai trazendo sempre as novidades nessa área de estética, de beleza, de rejuvenescimento, pra você que nos acompanha aí diariamente. E a gente fica por aqui, no canal 525 da TV Ambiental. Obrigada pela participação de vocês dois. Agradeço. E continuem aí. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Olá, estamos de volta com mais um programa Ursula Estrela. E no programa de hoje, vamos falar sobre moda. E a nossa convidada de hoje é a consultora de moda e estilo Yara Quaresma. Tudo bem, Yara? Bem-vinda novamente ao nosso programa. Já estava com saudade de você. Ai, Ursula, que honra estar aqui com você. Que honra estar nesse momento aqui com você. Tenho um carinho muito especial, né? Por você, já falei sobre isso. E sempre que eu tenho oportunidade de falar de moda, de estilo, de propósito, de alcançar pessoas, eu vou, sabe? Me chama que eu venho. Não, e agora eu invadi a sua área de moda, né? Entrei nessa área de moda também e quero saber tudo, assim. Porque a Yara já trabalha com moda há muitos anos, né, Yara? Desde a loja, quando ela começou, né? Acho que você entrou nessa área de moda como lojista, né? Isso, poucas pessoas sabem, mas eu comecei na área de moda, até porque a minha formação em Direito, a área jurídica... Ah, eu também! Tudo pujona, né? Pujona. E daí, meu primeiro projeto dentro da área da moda foi uma loja. Uma loja com atendimento personalizado, sim. E daí eu parti pra consultoria, porque através da loja eu pensei assim, eu preciso entender mais, eu preciso estudar mais sobre esse universo. Até porque o meu objetivo sempre foi trabalhar com mulheres reais, moda pra mulheres reais. Não aquela moda só de passarela, né? Porque é muito diferente. Eu sempre vi muito desfile de moda, acho super bacana, mas eu ficava imaginando assim, quem vai usar esse look de passarela lá fora, né? E é isso mesmo, eu acho que a moda tem que chegar à nossa realidade e a consultora sempre traz essa realidade pra gente. Mas hoje a gente vai falar de alguns termos dentro desse mundo da moda e eu acho que com essa pandemia também algumas coisas vieram com mais força, né? A pandemia trouxe essa necessidade também de diversificar, de modificar, inclusive dentro da moda, né? A gente tava falando sobre isso, ninguém vai deixar de consumir a moda, apesar de tudo, ninguém vai andar pelado. As mulheres ainda querem andar na moda também, querem estar atuais, apesar de tudo. Eu acho que ninguém vai deixar de... do seu guarda-roupa, do seu bem-estar, sua autoestima. A moda faz parte disso no mundo feminino, nós sabemos. E aí trouxemos alguns termos dentro desse mundo da moda que tem sido falado, né? A moda com propósito, a moda compartilhada e a Yara vai explicar sobre isso. Vamos falar sobre a moda com propósito. O que que é a moda com propósito? Bom, Úrsula, a primeira coisa que você falou que eu achei super interessante é isso mesmo, ninguém vai andar pelado. Isso porque o que a gente veste comunica a nossa identidade. Então, primeiro, eu preciso saber quem eu sou, como eu quero me vestir, como eu quero me sentir. O propósito começa aí, de dentro pra fora, sabe? E a marca pessoal, ela ficou mais forte depois dessa pandemia. Você não concorda comigo? Assim, cada vez mais forte a sua imagem, ela tem que condizer realmente com as suas atitudes, com aquilo que você quer mostrar? Eu acho que as pessoas começaram a tirar essa ideia de que antes se associava a moda a algo supérfluo, tá? E a partir do conceito de consultoria de imagem e estilo, aonde trouxe essa ideia de identidade, de personalidade, de quem você é realmente, do que você tá escolhendo no seu vestir pra comunicar essa imagem, veio esse propósito. Então, a gente tá assumindo esse papel de protagonista, a gente tá entendendo que o que a gente veste é importante sim, porque isso aqui, né, é uma comunicação. É uma comunicação, é uma comunicação. Então, eu até sempre digo assim, que ser é mais importante que parecer. Mas se a gente se parece com quem a gente é de verdade, isso nos fortalece, sabe? Se você consegue parecer com a imagem que você quer e tem que mostrar, porque muitas vezes você tem a imagem que você precisa mostrar, e o seu vestuário e o seu estilo vai chegar na frente, né? Ele é o seu cartão de visita. Exatamente. É muito comum a gente ouvir aquela frase, né? Você pode não ter uma segunda chance. Sabe? Você pode... Ai, Ara, você pode? Pode, mas você quer correr o risco? Não, eu tenho que abraçar essa primeira chance e já fazer direito e já chegar chegando, né? Exatamente. Então, acho que o propósito começa aí. Depois que a gente olha pra gente, o propósito, ele também alcança, né? O nosso comportamento é em sociedade, né? Então, começa em mim e a partir de como eu me relaciono com o meio ambiente, com as pessoas, né? Em todo um contexto social, aí a gente traz propósitos externos também, viu? Isso é muito importante, que é o que a gente vai falar aqui, né, Úrsula? Exatamente. E hoje, eu te convidei pra conhecer a Cher, né? A Loja, pra que você entenda também um pouco sobre o que a gente quis trazer sobre moda compartilhada. Mas ninguém melhor do que você, que já tá nessa área de moda, de consultoria, pra falar sobre isso, pra quem nos assiste, né? Entender melhor o que é a moda compartilhada. Então, dentro desse conceito de moda compartilhada, né, e daí a gente precisa até entender, gente, que a moda não é só vestuário, tá? A moda alcança realmente, sei lá, desde um carro compartilhado, sei lá, a um objeto específico que você pode compartilhar, né? A moda, na verdade, ela reflete comportamentos, bens de uso e tudo mais. E aí, quando a gente entra na moda de vestuário mesmo, o que a gente pode pensar? Em outras pessoas compartilhando algo que você vai vestir, uma bolsa, um sapato, uma roupa. E daí, vejo que existe uma preocupação muito grande. Estou com esse vestido maravilhoso, por exemplo, da Cher. De outras pessoas usarem esse vestido e talvez podem pensar assim, ah, mas esse vestido, ele é o estilo da Yara. Pensa o seguinte, nós somos uma composição de informações, de elementos visuais. Então, a cor do meu cabelo tem um elemento. A maquiagem que eu uso, se eu prendo esse cabelo, sabe, já estou comunicando uma outra identidade. Então, nessa moda compartilhada, você pode escolher a mesma peça que eu. Mas como você junta isso no seu look, você traz a sua personalidade, considerando a bolsa, o sapato que você vai usar. Isso pensando no que eu recebo até de dúvidas, tá, Úrsula. Segundo momento é a gente pensar nesse comportamento do quanto isso é sustentável, né. E essa sustentabilidade, ela vai desde a compreensão do quanto uma marca como essa emprega pessoas, porque isso é importante, tá. Às vezes a gente pensa lá no meio ambiente, mas a gente não pensa em quantas pessoas estão sendo empregadas a partir desse negócio. Isso é sustentável. E associar a moda também a essa questão da economia, porque uma coisa influencia a outra. Ai, vamos ser sustentáveis, mas vamos esquecer que se parar de produzir também, pra onde vão esses empregados das fábricas, né, das indústrias de moda. Que é uma indústria que gera milhões e milhões anualmente, emprega milhares de pessoas. Então, a gente tem que pensar nos dois lados da moeda, né. E dá pra conciliar tudo isso, sabe? Então, se a gente tá pensando nisso, no propósito que a Cher tá trazendo, por exemplo, onde eu vou tá usando esse vestido e daqui a pouco outra pessoa também vai tá usando, tem várias coisas, né. Tem o fato, né, disso, de evitar que esse vestido fique lá parado naquele guarda-roupa. Eu penso que roupa parada no guarda-roupa, gente, é um desperdício de energia, não é nem só financeiro, não. Porque você tem aquela sensação de guarda-roupa lotado. Não tem nada do que você quer naquele momento. E não usa tudo que tem. Eu acho que isso, sabe, é uma energia muito desgastante. E daí você vai entender isso, que o meio ambiente vai se beneficiar também, né, porque como a gente descarta essa moda, é muito importante, né. Afinal de contas, a gente tá falando aí de reutilizar, né, e isso é fundamental. Por muitas vezes, as roupas são objeto de desejo. Quando a gente vê um look lá na Tássia Naves, lá na Silvia Brás, a Camila Coelho, ele vira um objeto de desejo. A gente quer, ninguém tá preocupado se vai repetir o look de outra pessoa. A gente quer ter a experiência de usar o mesmo look, né. E aí não tem essa questão de se, ai, será que aquela cor combina comigo ou não combina. Eu quero aquele look da Tássia e pronto. E aí você tem a oportunidade de ter acesso a isso. Porque muitas vezes também, pra você comprar, nem todo mundo pode comprar todos os looks que deseja, né. A gente gostaria, né, Iara, mas... Olha, mas eu não recomendo, tá, comprar todos os looks que vocês desejam, não. Façam o compartilhamento. Não, façam o compartilhamento, sabe. Já que a gente vai ter essa oportunidade, acho que o compartilhamento vai atender isso. Então, por exemplo, quando a gente fala em cartela de cores, tá, a gente tá falando de uma harmonia que vai desde a cor do cabelo, cor da maquiagem e se estende a cor no vestir. E aí quando a gente vai pro seu estilo, se você é uma mulher mais ousada, mais impactante, que gosta de moda, eu não acho que você tem que suprimir isso que você ama. Se você ama, faz bem. Se você coloca propósito nisso, é que faz toda a diferença. Eu já lembro da Iara falando dos meus looks pretos. Porque quando ela me conheceu, assim, eu ainda amo preto, mas quando ela me conheceu, eu acho que eu só usava preto. 90% do meu guarda-roupa era preto. E a Iara não usa preto. Então, assim, ela nunca me suprimiu dessa possibilidade de eu usar meus looks all black. Exatamente. Inclusive, ah, é ótima essa oportunidade. Não é que eu seja contra o uso da roupa preta. Agora, só usar preto com um mundo colorido como esse, aqui na Chá mesmo tem um monte de looks incríveis e coloridos. Então, eu acho assim, você pode explorar mais, sabe? E daí, essa ideia do reutilizar, de compartilhar, de trazer realmente esse propósito, acho que as pessoas vão perder até mais o medo de se colorir. Por quê, né? Esse seria o meu próximo assunto. Você acha que na moda compartilhada, você tem essa liberdade de usar o que você quer, usar naquelas cores que talvez você não compraria, não teria no seu guarda-roupa, mas que por ser compartilhado, você usa. Você acha que isso abre um leque, uma liberdade maior para a mulher? Quem é minha cliente sabe. Eu tenho o hábito de dizer para ela que, para a gente dizer o que ama ou o que não ama, a gente tem que vivenciar, sabe? E aí, a maior sensação delas é exatamente isso. Ah, Yara, mas para eu vivenciar eu vou ter que pagar, né? Então... E aí, se eu não gostar, se eu não me adaptar, né? Exatamente. Não dá para devolver. Não dá para devolver. Então, assim, às vezes a gente precisa assumir esse risco mesmo, sabe? Eu só sei que eu não gosto de tal coisa porque eu vivi aquela experiência com tal coisa. E a gente tem que se aventurar mesmo, sabe? Porque isso é um processo de autoconhecimento também. E aqui a gente abre esse leque agora com essa ideia de, olha, eu vou ter um evento, eu vou participar de alguma coisa que eu vou me permitir usar algo que eu não usaria. E daí eu descubro como eu vou me sentir a partir dessa experiência. Acho que vai ser super libertador, sabe? Eu acho também. Essa liberdade na moda, eu acho incrível. Eu já passei por isso, assim, de às vezes gostar de uma cor, mas no final das contas levar o preto ou o branco por ser mais básico, por ser atemporal, eu achar que era. Ou por ser menos marcante, eu poder ter a possibilidade de usar mais. Poder usar exatamente a cor que eu quero, a estampa que eu quero, sem esse tipo de preocupação, acho libertador mesmo. E agora, olha que legal, imagina o seguinte, né? Vamos num cenário. Vocês vão lá, né? Fazem a postura comigo, ótimo, né? A gente monta um guarda-roupa todo inteligente e funcional com essas peças atemporais, dia a dia e tal. Peças que você quer usar mais vezes, independente se vai marcar, se não vai marcar. E daí você sabe que a partir desse universo Ikida Shé, você pode simplesmente ter peças impactantes, peças criativas para ousar nas ocasiões que você desejar se libertar mais. E simplesmente depois você vai lá e devolve. Perfeito, perfeito. Estou adorando essa ideia. Gente, adorei o nosso bate-papo aqui. Sempre que eu converso com a Yara, assim, tem assunto para horas, mas não dá para gravar por horas, né? Eu não tenho esse tempo todo de programa, mas eu vou deixar aqui o Instagram da Yara. Qualquer dúvida, área de consultoria, de imagem, coloração pessoal, chama a Yara e que ela vai te responder. E aproveita as dicas dela do Instagram, que são incríveis. Ela sempre faz aquelas comparações do quente com frio, né? Das atrizes com as fotinhos de make, de roupa. Eu adoro, eu super acompanho mesmo, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais, tem outras matérias que nós gravamos, eu e a Yara, tá lá no meu canal do YouTube. Vou deixar aqui, canal Úrsula Estrela. Segue a gente lá, se inscreve no canal, né? Curte, comenta, que a gente vai... E compartilha, que a gente vai responder para vocês, tirar as dúvidas. E a gente volta em outros programas aí para falar um pouco mais de moda, dar mais dicas aí com a Yara Quaresma. Obrigada pela sua participação, amor. Sempre bem-vinda, tá? Ó, beijo grande e até breve, né, Úrsula? Até breve. Beijo, a gente fica por aqui, mas você continua aí no canal 525 da NET, TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Úrsula Estrela. Oferecimento, Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos Open Bar. HG Hair Design, MDOM Gestão de Moda e Companhia do Vinho, a sua melhor companhia.